Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila, estou de volta para assistir com vocês finalmente o episódio 6 e o episódio 7 de His Man, saíram dois episódios essa semana, e eu, pelo que eu lembro da prévia, eu acredito que esse episódio vai estar prometendo, vai ser melhor que o último, que o último foi só aquela parte dos telefonemas, né? mas eu acho que agora a coisa vai dar uma esquentada, então eu vou gravar os dois episódios hoje, e aí o episódio vai sair hoje, e o próximo vai sair amanhã, então fiquem de olho aqui no canal, e esperem pelas minhas reações aí, vamos ver o que vai acontecer, pelo que eu me lembro do último episódio, teve duas coisas que eu fiquei irritada, então assim, eu já estou com essa energia, eu já estou indo assistir com essa energia de estar irritada com duas coisas, a primeira coisa que me irritou foi o Tartaruguinha ter ligado lá para o Changmin, né? Que vocês estão chamando ele, tem um apelido aí, vocês me falaram que ele tem um apelido, eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, para o meu vídeo não ser desmorotizado, mas eu acho que a gente pode usar uma palavra fofa para substituir, então, como eu gostei muito do apelido de vocês, não repara, se eu estiver com a voz estranha, eu estou doente de novo, eu consegui a proeza de estar doente duas vezes, em duas ou três semanas, então, se eu tossi muito nesse vídeo, é porque a minha garganta está irritada, tá bom? Mas voltando ao assunto, vou chamá-lo de Pipi de Ouro, porque eu amei o apelido que vocês deram, eu não posso falar aquela palavra, então eu vou substituir por Pipi, acho que o YouTube não se importa se eu falar a palavra Pipi, é uma palavra muito fofinha, então a gente vai chamar ele de Pipi de Ouro de agora em diante, porque eu adorei, e vamos assistir, então, né, vamos ver o que vai acontecer, vamos pensar pelo... Ah, eu não falei, tá, calma, eu estou louca já, eu não expliquei as duas coisas que eu me irritei, uma das coisas que eu me irritei foi o tal de alguém ter ligado para o Pipi de Ouro, e a outra coisa que eu me irritei foi aquele boy mais velho, que eu não sei o nome dele até hoje, que ele já falou para o novinho lá, para o Chang Yu, que ele não quer saber dele, e aí, depois, quando o Chang Yu ligou para ele, ele ficou todo fazendo piadinha, eu odiei aquilo, eu achei, assim, infantil, se você não quer saber da pessoa, você descarta a pessoa... Eu não estou nem conseguindo concluir minhas frases, meu olho chegou aí cheio de água, de uma crise de tosse que eu tive aqui, é praga desses homens, eu estou falando deles, eles estão me jogando praga. Se você não está fim da pessoa, então você não faz esse tipo de coisa, não fique brigando com a pessoa, é isso que eu queria dizer. Bom, que eu estou com a minha garrafa de 2 litros de água aqui, que eu vou precisar para não tossir, para aguentar esse episódio, vamos lá, vamos assistir, então, vamos ver o que vai acontecer. A boa, o ponto positivo é que, pelo menos, não vai chegar mais nenhum homem, então, não vai ter mais nenhum homem para pegar crush no Pipi de Ouro. Vamos ver pelo lado positivo. Ah, eles trocaram... O Jong-ho está dormindo com o Chang-gyu e o casal de vocês está dormindo juntos também. Mas eu vou falar, eu estou shippando o Chang-gyu com o Jong-ho. Jong-ho, Jong-ho. Ah, eles decidiram a troca de cama com o jogo. Hum, vou deixar você dormir no meu lugar. Não, ele deu o lugar porque ele quer dormir com o outro, vamos esperar que seja isso, né? Que seja porque ele quer dormir junto com o Jong-hyun. Eu shippo. Estão intimamente lavando pratos juntos. Ah, que fofo. Ai, gente, estou shippando já horrores nesses dois, se eles não ficarem juntos eu vou ficar chateado. Eu não sei o que eles vão fazer, mas eu lembro que eles vão trocar de quarto, né? Tem essa zona. Mas eles vão fazer... vão viajar para algum canto. Porque eu lembro que tem na prévia, né? Eles andando de... de carrinho. Pode ficar com ciúme, fica com ciúme mesmo. É pra ficar com ciúme. Ah, viu? Coitado do Jong-hyun. Agora que ele tinha conseguido o boy dormir na mesma cama. Oh, meu Deus, eu estou shippando muito isso daí. Ah, que fofo. Ele gosta deles. É que também eles foram ficando mais próximos, né? Por causa da divisão dos quartos. Mas pra quem está em quarto individual deve ser ruim. Ai, meu Deus do céu. Estou shippando. Cada coisa que eles falam eu fico, meu Deus, que fofo. Espero que não dê ruim isso aí. Porque tudo que eu shippei até agora deu ruim. Eu não acho que ele ia querer ficar no quarto individual. Eu acho que ele ia querer ficar no quarto duplo. Só espero que não seja contatado o Guillet. Porque, pelo amor de Deus... Ai, perguntou se pode dirigir sem carteira. Nossa. Para ser sincero, sou bom em tudo. Ai, que modesto. Vai, Chang-gyu. Estou torcendo por você. Não, eu estou torcendo por... É que eu não sei se eu torço por um Chang. Porque, assim, estou com medo que ele ganhe e depois... Meu Deus, eu vou derrotar. Realmente, virou uma disputa direta. Medo que ele ganhe e que ele dorme no quarto quando o Taruguinha. Pelo amor de Deus, supera. Vai, Chang-gyu. Vai, garoto. Arrasa. Estou torcendo para o mais velho lá perder. Estou agorando. Boa que ele está lento. O Hyun pode ganhar também, não tem problema. O Chang, né? Melhor a gente deixar para o destino. Mas ele está sangue nos olhos. O Chang está... Homem guerreiro. Meu Deus. Tadinho. Garoto. Nossa, tá, tá. Pau, pau. A disputa dos dois. O outro mais velho acho que desistiu já. Porque não vejo nem sinal, né? É, o Chang é ambicioso. Mas é engraçado que quando chega na hora, mesmo lá, ele não faz nada, né? Ele não fala. Olha, gente, não tem nem sinal do velho. A segurança é o mais importante. Ficar indo... Se arrastando. Acho que até se uma... Se uma tartaruga tivesse ali do lado, a tartaruga estava indo mais rápido. Ó, o Hyeon ficou em primeiro. Arrasou. Arrasou. Esse aí, eu também queria que ele arranjasse alguém aí dentro. Agora eu quero que todo mundo arranje alguém aí dentro que não seja tartaruguinha. Chang eu desistindo, parece eu. Quando jogo videogame, o carro e o carrinho vai fora da pista. Ah, eu não vou mais jogar essa droga. Eita, o garoto tem toda uma estratégia. Ele pareceu uma garota. Por quê? Vai, Jong-ho. Eita, o garoto está determinado, ó. Esse povo que é determinado. Esse povo que eu torço, tudo lascado, né? Eu vou parar de torcer. Ai, o Hyeon é muito fofinho. Eita, agora os dois estão competindo, ó. Ai, que fofo. Ai, que bonitinho. Sim, Chang-gyu. Eu também acho que ele parece maravilhoso. Ai. Vai, Jong-ho, vai, vai. Estou torcendo por você, garoto. Vai lá, o seu plano tem que dar certo. Ai, que ódio. Não vai dar, não. Espero que o Chang-gyu faça pelo menos bom uso, caso ele ganhe. Cheio de empolgação, só que não, né? Agora juntou os dois sanguinos olhos, junto. O Um-Chang e o Jong-hyun. Meu Deus. Ai, de novo a mesma coisa da outra vez. Não, vai lá, Jong-hyun, vai lá. Espero que o Chang-gyu, pelo menos, tenha um bom planejamento, igual ele tinha. Tô sentindo, espero que o Jong-ho e o Chang-gyu acabem no quarto com quatro pessoas de novo. Come on, né, boy? Um-Chang perdeu a disposição dele. Eu gosto de fingir ser fraco. Vai, Chami, faça uma boa escolha. O quê? Eu não acredito. Ai, esses dois se merecem mesmo, vai. Então, pronto, pronto. Se merece vocês dois, vai, vai. Se mereço. Ai, enche o saco já, tá? Já tô de saco cheio. Por isso que eu falei que o Jong-hyun, que tinha que ter ganhado, ele tinha uma visão muito melhor. Ai, Chan, tudo existe também. Pelo amor de Deus, vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esses homens. Ai, homem, vai, 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 vai. Segue em frente. Todo mundo triste, porque todo mundo queria dormir junto com o pipi de ouro. Esse aí é o segundo, né? Esse é o pipi de prata. Se juntou os dois. Até bom que fique junto, aí pronto, os outros vão abrir os olhos e ver que tem outras pessoas nessa casa, porque pelo amor de Deus, né? Tadinho do Jong-hyun. Não, garoto, é que ele é estranho mesmo. Nossa, vai ficar o Chang-gyu, o ex-crush dele e o novo crush dele no mesmo quarto. Todo mundo achava que ele ia escolher o Jong-hyun, boy. Ó, todo mundo... Esse cara é muito chato esse daí, assim... Ai, não sei, não vou com a cara dele, gente, desculpa. O silêncio mortal ali atrás. Nossa, o garoto ficou chateadíssimo. Tadinho. Ele merece alguém melhor. Já não é a primeira vez que eu fico frustrada. Eles são os que mais me frustram nessa casa. O Chang-gyu e o Tartaruguinho. A fofoca. Ai, tadinho. Tô com tantos ciúmes. Olha, eu tô fechando a porta. Eu não acho que foi do nada. Eu acho que foi depois que o Tartaruguinho ligou pra ele. Ele ficou ouro, falou que tinha ficado afetado, sei lá. Ó o meu chip aí. Nossa, que situação. Meu Deus. Nossa Senhora. Gente, o gelo. Que tenso. Gente, tá um clima terrível nessa casa depois disso. Não sei por que ele fez isso. Se não tivesse feito, seria tudo ótimo. Tá entendendo desse homem. Vem com informações. Os fofoqueiro. Gente, a melhor amizade desse programa é o Chang e o John Hyeon. Espero que eles fiquem amigos depois. Ai, que bonitinho. Os dois juntinhos de novo. Gente, esse episódio só valeu por causa deles. Eles são maravilhosos. Porque o resto foi só decepção. Olha, que fofores até combinam fazendo as tarefas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Foi ele que sugeriu. Pois é. Sacanagem. Ai, eu falava, velho. Eu pegava e falava. Tenso. Mas estou lá do John Hoss. Foi sacanagem. Não tem nem colocado a flor no vazinho. Então, precisa ter sentimento pela pessoa, sabe? Enfim, sei lá. Estou no mesmo quarto de quem quer. Ai, se peguem, então, vocês dois. Pronto, fiquem juntos. Isso. Agora sim. Progresso. Estamos vendo o progresso. Então, né, gente. Esse foi o episódio. Foi um episódio bastante frustrante. Eu já estou... Não sei. Eu já estou meio assim nervosa para assistir o próximo episódio. Eu vou gravar ele hoje, tá? Como eu falei para vocês. E aí, amanhã, sai aqui no canal, fiquem de olho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já cheguei num ponto. Eu achei que esse dia ia chegar. Que eu já ia começar a ficar com ranço de certos participantes. Eu já estou com ranço de alguns participantes. Estou com ranço do Tian Min. Estou com ranço do Tartaruguinha. Estou com ranço daquele mais velho de todos também. Estou com ranço dele natural. O cara, acho que ele não fez nada nesse episódio. Mas, assim, só de olhar para a cara dele, eu estou com ranço já. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Tenho pena do Jonghyun. Espero que ele arranje uma pessoa melhor. Eu não consigo shippar isso daí. Porque eu acho... Eu não sei, gente. Não é que eu não goste do Tian Min. Mas, às vezes, eu não gosto. Às vezes, eu gosto. Às vezes, eu não gosto. Depende muito, assim. E eu acho que o Jonghyun é uma pessoa muito legal. E eu espero que ele encontre uma pessoa muito legal para ele também. Porque eu acho que ele merece. Outra pessoa que eu acho que merecia também era o Munchan. Mas o Munchan é meio obcecado pelo Tartaruguinha de um jeito meio ruim. Então, assim, eu espero que ele supere. E que ele encontre outra pessoa também. E, enquanto isso, espero que não estraguem o meu chip. O único chip que eu tenho nesse momento, nesse programa, é o Jonghu e o Changyu. Então, assim, eu espero que dê certo. Eu espero que não tenha alguma coisa ruim deles no próximo episódio. Senão eu vou ficar muito frustrada. Por enquanto é isso. Esses são os meus pareceres desse programa. Contem pra mim nos comentários de que vocês estão achando. Se vocês estão gostando. Qual é o chip favorito de vocês. Se vocês ficaram indignados também. Podem deixar as frustrações de vocês aí embaixo. E a gente se vê amanhã, então, com mais um vídeo aqui de resmen no canal, tá bom? Espero isso pra vocês e até lá.